Música Bom, primeiro eu considero o Conselho de Desenvolvimento uma rica experiência do governo do presidente Lula e um importante instrumento de participação social e de participação democrática dos vários atores sociais na construção de recomendações, de propostas, de políticas ao presidente da república como órgão consultivo do presidente da república. Então eu considero o Conselho uma rica experiência, espero que ele seja institucionalizado como papel do Estado que continue existindo, que haja um debate a respeito da importância de fortalecimento do Conselho de Desenvolvimento que é um espaço que tem sido bastante utilizado por todos os atores sociais para debater essas questões fundamentais do fortalecimento da democracia no Brasil. O Conselho, ele tem a virtude e tem a virtude de não ser o detentor da verdade tanto é que ele busca várias verdades, várias entidades, várias instituições, vários personagens buscando o consenso. A busca do consenso é uma novidade no Brasil porque o Brasil se acostuma muito com a imposição de ideias e não com o debate da ideia. A maior experiência que se possa ter do Conselho é exatamente essa. Ali são várias mentalidades diferentes, algumas semelhantes, mas pensamentos dos mais diversos buscando um único sentido para estar ali, fazer o Brasil socialmente melhor. Essa é a grande experiência do Conselho e tem que ser aprofundada cada vez mais. Eu considero que a experiência que eu tive pessoalmente no Conselho foi muito positiva não só pela experiência pessoal, mas para verificar a possibilidade que nós temos no país de congregar forças, correntes de pensamento, pessoas de diferentes áreas, diferentes filosofias que é melhor para o país, poderem conviver e juntar os seus esforços naquilo que é comum, naquilo que é possível defender o país de uma forma geral. E acho que foi fundamental o que eu considero uma história de sucesso do Conselho foi o presidente Lula candidato ao Conselho. E aí ele colocando a sua força pessoal no Conselho, o seu prestígio pessoal no Conselho, acabou fazendo com que os ministros do seu governo também emprestassem o mesmo tipo de dedicação e respeito às atividades do Conselho. Isso motivou o conjunto de conselheiros e conselheiras a entenderem que tinha um papel a ser desenvolvido. Olha, eu tenho dito assim com muita sinceridade que foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Eu acho que foi a oportunidade que eu tive de conviver com o Brasil, de conhecer a realidade do Brasil, das diversas segmentos, das diversas regiões, das diversas realidades que o Brasil tem, que eu nunca tive essa oportunidade. A gente muitas vezes acaba convivendo com o seu meio, com a sua área, com os seus iguais. Isso te traz muitas deformações. E aí naquele conselho eu tive a oportunidade exatamente do contrário de conviver com o Brasil real. Isso me trouxe muitos ensinamentos, me levou demais no meu entendimento sobre o que é o Brasil, a vida, a economia, o social, o ambiental. Enfim, me cresci demais como inteligente, como cidadão. E isso, eu acho que todo brasileiro tem que ter a oportunidade de passar por uma experiência de se valorizar demais as entidades se desorganizadas. Eu acho que cada vez mais terá um papel importante na sociedade. O conselho é uma importante câmera de reflexão e proposição sobre e de problemas brasileiros, de interação com o mundo, de entendimento por uma parcela da sociedade, também representada no conselho pelas mais diversas facetas, de como é que funciona o poder de fato, de como é que funcionam as articulações, de como é que a gente se conecta com essa sociedade inteira. Eu acho que o conselho é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática, mais representativa. Eu acho que o conselho é uma inovação, no caso do Brasil. Para nós, conselheiros, é um aprendizado que a gente está vivendo ali. Agora, eu acho que a gente aprendeu que é uma coisa positiva para isso que é um desafio de a gente ter uma democracia consolidada, com o diálogo entre a democracia representativa e a democracia popular. Ali é um conjunto de representantes bastante heterogêneo, eu acho que a heterogeneidade é um mérito. A grande pergunta do conselho é o que é que nos une? Onde estão as nossas convergências? A gente tenta limpar as divergências para construir onde é que está o número duro das nossas convergências. Então, são representações muito diferentes, interesses diferentes. E a nossa pergunta é essa. Tem algum arco de convergência que a gente possa colocar as energias do país aí, enquanto a gente trata as divergências? Porque as divergências, na democracia, elas precisam existir, serem consideradas. Eu acho que o conselho é extremamente importante, porque abriu a possibilidade dos diversos segmentos da sociedade poderem participar e opinarem. Eu acho que com os grupos que foram criados, eu acho que o conselho está se aprimorando no sistema de organização. Mas, talvez, nós ainda estejamos num aprendizado para maximizar, potencializar mais ainda o potencial que essas pessoas têm, cada um individualmente, em colaborar na construção de ideias e desenvolvimento. Eu acho que ainda tem campos, vamos dizer, a trabalhar. O trabalho que vocês estão fazendo, no meu entender, é extremamente importante poder absorver conhecimentos e opiniões para conseguir convivar. Mas eu acho que para o país é extremamente importante o conselho. O conselho de desenvolvimento econômico tem um papel fundamental no nosso país e o Lula, com certeza, acertou por conta de, primeiro, ouvir as forças do nosso país. Força operária, força empresarial, os atores sociais, que deram ao Lula, com certeza, possibilidades mais importantes de introdução de atividades que se traduziram na economia, se traduziram na política do salário mínimo, por exemplo, na Bolsa Família, em atividades que deram uma autoestima aos milhões de brasileiros. Então, o conselho é um instrumento importante da democracia do nosso país. A importância do conselho, como eu falei lá, é um, entre aspas, um zoológico. Tem animal de todas as espécies lá. Eu acho que o conselho, ele devia estar agora por decreto, porque a gente até corre um risco, dependendo do governo que entrar, e você acabar com esse conselho. Eu acho que lá, pelo pouco que eu vi, eu aprendi muito. E isso é um fator básico da democracia, é você ouvir todo mundo, a tua consciência. Às vezes você ouve coisas lá que você nunca imaginava, de outros setores que você não está integrado. Isso é uma forma que faz com que a tua consciência vá ampliando. E isso eu acho que é um exercício pleno da democracia. Lá você tem representantes de trabalhadores, empresários, de movimento de consciência negra, de atores, de tudo. E é fundamental você ter essa engrenagem lá, rodando e rodando de uma forma com respeito. Porque às vezes você tem opiniões tão contrárias, mas dentro do respeito a gente consegue traçar um caminho que é bom para o país. A função do conselho é o seguinte, na minha forma de ver, a função básica é o que a gente tem que fazer para nós termos um Brasil muito melhor.